Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Thiago de Paratybe É o Tata do Recife Com carinha de tarada, ela tá cheia de marra Ela vai pro brega, fica de noitada e noitada Com carinha de tarada, ela tá cheia de marra Ela vai pro brega, fica de noitada e noitada Quando toca o solinho, joga essa rabina o cara Quando toca o solinho, ela dá aquela empinada Tassim, 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 Tassim Canavara Tassim, Tassim, Tassim Canavara Tassim Canavara Tassim Canavara Tassim, 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 Tassim Canavara Tassim Canavara Mano Neto no beat Pega a visão Com carinha de tarada, ela tá cheia de marra Ela vai pro brega, fica de noitada e noitada Com carinha de tarada, ela tá cheia de marra Ela vai pro brega, fica de noitada e noitada Quando toca o solinho, joga essa rabina o cara Quando toca o solinho, ela dá aquela empinada Tassim, 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 Tassim Canavara Mano Neto no beat Pega a visão DJ Diego A mídia aceita, meu amor Não bate não Não bate não Não bate não